Superior Tribunal de Justiça mantém determinação de recolhimento domiciliar noturno imposta a motorista pego dirigindo embriagado. Dirigir embriagado é crime. Pela lei, a pena varia de seis meses a três anos de prisão. A multa é no valor de R$ 2.934,70 e o motorista ainda tem a carteira de habilitação suspensa por um ano. O crime de embriaguez o volante, ele tem especificamente os limites. São seis decigramas de álcool por sangue, que você afere isso no exame de sangue, ou 0,3 miligramas de álcool pelo ar expelido, certo? E aí você ofere isso pelo bafômetro. Abaixo disso, você responde pela sanção administrativa do artigo 165 do Código Transbrasileiro. Além das penas anteriores estabelecidas em lei, o motorista que tiver cumprindo prisão domiciliar por dirigir alcoolizado pode ser obrigado a permanecer em casa durante a noite. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa medida não é considerada constrangimento ilegal. A decisão foi tomada pela presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, ao negar o pedido de suspensão da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, imposta a um homem preso em flagrante por dirigir embriagado. A defesa alegou que a medida resulta em severa restrição à liberdade do réu. Mas ao negar eliminar em habeas corpus, a presidente Laurita Vaz ressaltou que a medida não é desproporcional ao delito supostamente praticado pelo motorista, principalmente porque o condutor já havia sido preso anteriormente por crime de trânsito. Nós temos a prevenção para que outros não façam igual, se aplica esse castigo, vamos assim dizer. Temos a punibilidade, que é exatamente a pena em si, e a função social de ressocialização dela. É um aprendizado social para que a pessoa volte à sociedade melhor. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Félix Fischer.